Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela de novo, entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser Chama elas, chama todas elas Então convoco, eu broto Todas elas pro chão no cabelo e toma porra, pau nas cadelas Puxão no cabelo e toma pau nas cadelas Puxão no cabelo e toma porra, porra Puxão no cabelo e toma pau nas cadelas Puxão no cabelo e toma porra, pau nas cadelas Vem jogando vai, vem sarrando vai E vem jogando vai, vem sarrando vai HG que tá tocando e tu vai pedindo mais HG que tá tocando e tu vai pedindo mais A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta Vem se não fica puta Vem se não fica puta Vem se não fica puta HG que tá tocando e tu vai pedindo mais HG que tá tocando e tu vai pedindo mais Não importa se é da rua de raça HG que tá tocando e tu vai pedindo mais HG que tá tocando e tu vai pedindo mais